A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e Sheila Falé. Boa tarde, queridos amigos da nossa Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui com vocês em mais um programa Educar para Crescer, com muita alegria. Hoje nós vamos conversar com o nosso grande amigo, companheiro lá do Sérgio, Alexandre Pereira. Ele foi diretor da área de unificação durante dois mandatos e agora está com a gente trabalhando na área de comunicação. Vamos conversar sobre o movimento espírita, um pouquinho também sobre o Pacto Auro, que esse ano está fazendo 70 anos. E sobre o Dr. Bezerra de Menezes, que fez parte desse movimento e agora vai fazer aniversário dia 29 de agosto. Uma comemoração aí do Dr. Bezerra. Então nós estamos convidando a todos para participarem conosco, mandarem suas perguntas. Estamos à live no Facebook da Rádio, no YouTube. E vocês podem ligar para cá, né? Enviar suas perguntas para a nossa Cheilinha, minha characa aí de plantão. Olha, pelo telefone fixo, que é o 3386-1400, pelo WhatsApp também, que é o 984-86-7633 e pelo site também da Rádio Rio de Janeiro. E sempre lembramos a todos os amigos para participarem conosco do Clube da Fraternidade. É muito importante a participação, quem puder ajudar, quem puder participar, não é? Para poder ajudar a manter a nossa querida rádio. Aí vocês podem ligar para o... é sempre 21, né? Que é Rio de Janeiro, 3386-1422. Daqui a pouquinho o Alexandre vai estar com a gente aqui. Então vamos fazer uma leitura? Nós trazemos hoje uma palavra de Emmanuel, em nome do Evangelho. Para que todos sejam um. João, capítulo 17, versículo 22. Reunindo-se aos discípulos, empreendeu Jesus a renovação do mundo. Conquegrando-se com os cegos e paralíticos, restituiu-lhes a visão e o movimento. Misturando-se com a turma extenuada, multiplicou os pães para que não lhe faltasse alimento. Obreando-se com os pobres e os simples, ensinou-lhes as bem-aventuranças celestes. Banqueteando-se com pecadores confessos, ensinou-lhes o retorno ao caminho de elevação. Partilhando a fraternidade do cenáculo, preparou companheiros na direção dos testemunhos da fé viva. Compelido a oferecer-se em espetáculos na cruz, junto à multidão, despediu-se da massa, abençoando e amando, perdoando e servindo. Compreendendo a responsabilidade da grande Assembleia de Colaboradores do Espiritismo Brasileiro, formulamos de votos ardentes para que orientem no Evangelho quaisquer princípios de unificação em torno dos quais entrelaçam esperanças. Cremos que a experiência científica e a discussão filosófica representam preparação e adubo no campo doutrinário, porque a semente viva do progresso real com o aperfeiçoamento do homem interior permanece nos alicerces divinos da nova revelação. Cultivar o Espiritismo sem esforço espiritualizante é trocar notícias entre dois planos diferentes sem significado substancial na redenção humana. Lidar com assuntos do céu sem vasos adequados à recepção da essência celestial é ameaçar a obra salvacionista. Aceitar a verdade sem o desejo de irradiá-la por meio do propósito individual de serviços semelhantes é vaguear sem rumo. O laboratório é respeitável. A academia é nobre. O templo é santo. A ciência convence. A filosofia estuda. A fé converte o homem ao bem infinito. Cérebro rico, sem diretrizes santificantes, pede conduzir a discórdia. Verbo primoroso, sem fundamentos de sublimação, não alivia nem salva. Sentimento educado e iluminado, contudo, melhora sempre. Reunidos assim em grande conclave de fraternidade que os irmãos do Brasil se compenetrem cada vez mais do espírito de serviço e renunciação de solidariedade e bondade pura que Jesus nos legou. O mundo conturbado pede, efetivamente, a ação transformadora. Conscientes, porém, de que se faz impraticável a redenção de todo, sem burilamento das partes, unamonos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro em seu exemplo de abnegação, para que todos sejamos um, em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor. Essa mensagem é de Emmanuel, psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, em setembro de 1948. E ela nos exorta, né, a união do todo, no trabalho pelo bem comum. Meus amigos, Alexandre, você já está na linha? Estou aqui, Fê. Oi, querido, seja bem-vindo. Boa tarde, minha querida, a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos hoje aqui, Alexandre, emocionados. Essa semana é a homenagem, né, a doutor Bezerra de Menezes, que faz aniversário agora, dia 29 de agosto, né? Esse ano tem o Pacto Áureo também fazendo aniversário de 70 anos, olha isso. Isso, muita festa, né? Muita festa, muitas comemorações, não é? E o trabalho de doutor Bezerra de Menezes, em prol do movimento espírita? Isso mesmo, faz 188 anos do nascimento desse Espírito, que na verdade renascia, né, no nosso querido Brasil, com uma grande missão. E, para quem tem dúvida sobre essa missão, basta olhar lá o coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Quando a gente vê o destaque espiritual de Bezerra como missionário. E nós, espíritas especialmente, né, enquanto brasileiros também, mas espíritas, né, sabemos muito bem o quanto esse querido amigo fez por nós, né, um espírito que foi um médico, um militar, um escritor, um jornalista, um político, com diversas habilidades, com um ímpeto de caridade, de amor ao semelhante, chamado médico dos pobres. Médico dos pobres. E abraçou a doutrina espírita com bastante fervor e com coragem, né? Coragem. Porque naquela época tinha que ter coragem, né? Sim. E engraçado, as pessoas às vezes falam, ah, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Como o doutor Bezerra de Menezes arrumou tempo, não é? Porque até na política ele atuou. É impressionante o trabalho dele. Isso, ele atuou mesmo, né? Mesmo, né? Ele foi o defensor da extensão da escravidão no Brasil. Isso. Pegou a época do império. Oi? Ele pegou a época do império. Ele levou bastante reflexão aos políticos, àqueles que estavam com ele nesse trabalho e a toda a população da época, né? E, na verdade, se mostrava, Sheila, especialmente pelo que ele era. Sim. No dia a dia, com o seu trabalho, com as consultas gratuitas. Gratuitas, nossa. Com a dedicação aos pobres, aos mais carentes, né? Era muito querido esse amigo, né? Ele é muito querido. E ainda é. E ainda é. Como ele fez tanto pelos pobres, não é? Pelas pessoas necessitadas. Ele exercia a verdadeira caridade, né? Sem dúvida. Porque a caridade verdadeira é aquilo que você tira o pouco que você tem ou aquilo que você não tem para no ar o próximo. É, ele vê Jesus lá no óbulo da viúva, né? Não é? É isso mesmo. E quando ele abraça, por volta de 1875, ele conhece a doutrina espírita e mais à frente vai se enganjando no movimento, né? Ele traz grande contribuição para o crescimento do movimento espírita no Brasil. É, Bizerra, naquele momento em que havia ainda muita conturbação com relação a posições pessoais, né? E nós, os espíritas, se dividiam por essas posições pessoais. Mas, Bizerra fez esse caminho de união, né? De aproximação dos espíritas para um fim comum, que é o próprio evangelho do Cristo. E depois, no plano espiritual, nossa, a atuação do doutor Bizerra foi fabulosa, né? Incansável. Incansável. Trabalhando junto aos espíritas, né? Isso. Ele focou na questão da unificação, trouxe-nos mensagem através do Chico, através do Divaldo, né? Sim. E, hoje em dia, ainda, tempos depois do desencarno, ainda permanece aí conosco, ativamente. Dizem os espíritos que ele já teve uma morada, ele pediu para ficar um tempo conosco, depois que a Emissária de Maria Santíssima o convocou a habitar esferas superiores. Nossa. E já renovou esse tempo, né? É. Então, tem 50 anos, parece que tem mais 50, vai ficar aí com a gente um bom tempo, né? Verdade. E ele também sempre manda muitas mensagens, né? Falando sobre a importância da união entre os espíritas, né? Porque uma coisa é a união e a outra coisa é a unificação. Nós precisamos nos unir para unificar, né? A união precede a unificação, né? Isso. A gente pode falar isso. Isso. Porque quando Bezerra nos convoca, ele nos convoca a uma relação entre nós de proximidade, uma relação de irmandade, de fraternidade, de solidariedade, de trabalho. De paciência, de benevolência, né? Isso. Tolerância. E assim, antes de nós unificarmos, nós temos que nos unir, porque a unificação, ela não é uma padronização. Isso. Ela, na verdade, se faz, obviamente, por adesão, né? Isso. Aqueles que desejam, têm ofertado o movimento espírita para aderirem a esse movimento e por essa adesão precisam viver unidade de princípios, porque faz parte da adesão, mas não é uma padronização de ações, porque a gente tem uma unidade de princípios. Exatamente. Uma união de ideias, né? De fundamentos, baseados na obra de Kardec, né? É, nas obras básicas. E essa unidade de princípios, ela é inamovível. Exatamente. Isso a gente não pode abrir mão, né? É, é. Agora, quanto às questões dos fazeres, de como fazer... Passa a passo, né? É. Existe respeito com as... Exatamente. Existe respeito com a casa espírita. Muito bem você falar... É muito bom você falar de tudo isso, porque tem muitas casas que são, assim, seguidoras da FEB, fazem um trabalho maravilhoso, não são adesas. Então, é importante lembrar, realmente, que não é uma questão de vigilância, de padronização de procedimentos, nada disso. Até muito pelo contrário, né? Há uma orientação, há um chegar junto. Tanto é assim que existe o Conselho Federativo Nacional, né, Alexandre? Sem dúvida. Lá no Conselho Federativo Nacional, os assuntos são muito bem discutidos e se passa a opinião de várias federativas com base na consulta de diversas e milhares de instituições para chegar a um senso comum que vão gerar os documentos de orientação ao movimento espírita que a FEB disponibiliza. Portanto, a gente não está falando de uma decisão individual. Exatamente. Aí, Sheila, você sabe o que que fere, realmente, a questão da unificação? O nosso personalismo, o nosso individualismo. É. Porque a pessoa não faz adesão, não é porque ela acha que a instituição não tem que seguir aquilo, que ela não acredite até no Espiritismo como um caminho. Ela não faz adesão porque ela tem alguma prática que fere os princípios doutrinários, a comunidade doutrinária. E aí, ela não quer abrir mão daquilo. É. Entendeu? Mas não é ela, na verdade, não é a instituição. É o seu fulano, o seu cicrano, a dona Beltrana. São os personalismos, né? Nós, individualmente, né? É. E atravancamos esse progresso. Porque hoje, o grande problema do movimento espírita, eu trago sempre isso, é o individualismo e o personalismo. Sim. Ou seja, a gente fazer de uma forma nossa, do nosso jeito. E fazer de uma forma característica nossa. Então, se a gente abrir mão disso e aceitar a decisão do CFN, a posição definida, coletiva, a gente só ganha. Porque CFN é justamente isso, né? É a união dos representantes das federativas, né? Que formulam orientações, projetos, campanhas, não é? Você veja a campanha a favor da vida, a campanha do Evangelho no Lar. Tem tantas campanhas fantásticas, não é mesmo? As orientações, o site da FEB, nossa, cada trabalho maravilhoso. É só baixar em PDF. Que tem ali a orientação à casa espírita, mas por reunião das próprias instituições, das próprias federativas dos estados. Não é assim que funciona? Nessa nossa experiência aí na direção do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio, nós passamos por algumas experiências curiosas. Eu queria compartilhar aí com você e com os ouvintes umas, assim, em um determinado momento, uma senhora, presidente de uma instituição, disse que ela estava sendo perseguida, que ela estava sendo aleijada e que ela gostaria de fazer adesão à federativa. Eu disse, ó, pois não, vamos identificar quem está colocando óbvio a sua adesão, a adesão da instituição. Aí na conversa, né, eu fui tentando ver com ela a questão dos princípios doutrinais, da unidade de princípios. Aí ela me excitou que fazia uma atividade X. Eu disse para ela, olha, o movimento espírita há um determinado tempo, através do CFN, já que se fez a colocação, que essa atividade, ela não é favorável, por isso, por isso. Isso como está lá nos documentos de orientação. Ela disse assim, mas a gente já faz isso há 50 anos. Eu disse, sim, mas a senhora precisa repensar a questão, porque não é uma questão favorável, né, como a coletividade espírita, o movimento espírita está apresentando. Aí ela simplesmente disse para mim assim, ah, o senhor é mais um que quer me perseguir, se não fosse de mim, né, não tinha intenção. E, de imediato, desligou o telefone na minha cara. Olha! Aí a gente percebe que era uma questão pessoal, né. Uma questão pessoal, a pessoa deturpa as coisas, né. É, era uma questão pessoal. O próprio comportamento final já revelou a questão. Então a gente precisa realmente ter muito cuidado com isso. É verdade. Na época de Bezerra, Sheila, nós nos dividimos lá entre os místicos e científicos. Sim. E Bezerra veio, no momento, assumir a presidência da FEB e deu conta de ajustar algumas coisas. Ele era dito, né, entre os religiosos ou místicos, né. Mas, na verdade, esse partidarismo vem de questões pessoais mesmo. Verdade. De questões nossas, muito íntimas, mal resolvidas e até de outras religiões, né. Nós somos oriundos de religiões hierarquizadas. Sim, verdade. Oriundos de outras encarnações. É, a gente traz com a gente. É verdade. E esse processo é um processo mesmo de vencer. Verdade. De autoconhecimento, de se vencer, né. É. Você está falando, eu até peguei uma citação que encaixa bem mesmo nisso que a gente está conversando, que é uma citação do Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, os obreiros do Senhor, só um trechinho. Sim. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Por quanto o Senhor lhe gerar, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Quer dizer, a obra do Evangelho, né. Porque a doutrina espírita nada mais é do que a divulgação do Evangelho do Cristo, né, Alexandre? Com certeza, a gente tem tanta literatura... Isso são os personalismos, né. A gente tem tanta literatura espírita apontando isso, além dessas belas recomendações de Espíritos da Verdade. A gente tem as obras do Chico com as experiências de André Luiz. Sim, é verdade. Os romances de Emmanuel, de Ivone Pereira, que nos trazem tantas questões reflexivas a esse respeito. Mas a gente parece que sai de surdo, né, Chico? É verdade, é verdade. É uma coisa desse tipo. Ai, ai. E eu lembrei também dos caravaneiros, né, da caravana da fraternidade, o trabalho maravilhoso que eles fizeram para levar... A caravana vinha solidificar o pacto áureo. Não é, vinha solidificar o pacto áureo. Isso mesmo. Que havia uma necessidade do pacto áureo, né. Você fala um pouquinho para os nossos ouvidos que ainda tem dúvida, que não conhecem, porque... Então, nesse vai e vem de dissenções, né. Outro dia nós ouvimos uma excelente palestra do... Meu Deus, me fugiu o nome agora. O senhor Afonso Soares, né. Sim, sim. Lá na Federação Espírita Brasileira. E o senhor Afonso dizia que essas nossas dissenções, elas são psíquicas. Elas vão e voltam, vão e voltam. Volta e meia o movimento está numa dissenção. E isso já se agravava, né, a partir da década de 30, quando, a partir de um congresso que houve, espíritas dedicados ao bem, espíritas que queriam essa união, propõe, então, o pacto áureo, colocando a Federação Espírita Brasileira, né, como coordenadora, como coração, para que se formasse um conselho, que é o Conselho Federativo Nacional, onde todas as federativas estaduais estariam sobre esse comando, sobre essa batuta, para realizarem as coisas num só rumo, né, para uma só direção. Que a questão é essa, a questão é rumo, é a gente seguir junto. O Bezerra comparava muito, Sheila, a um feixe de varas. Quando a gente é uma vara só, a gente é facilmente quebrantável. Quando a gente é um feixe de varas, é inquebrantável. É. Então, o pacto áureo vem no momento que nós precisávamos de mais um socorro, né, que nós precisávamos dessa união. Isso. E a gente tem destaques como Liz Vasconcelos, Leopoldo Machado, Ari Casadinho, do Rio Grande do Sul, espíritos que ainda hoje estão nessa luta do outro lado da vida, né. É verdade. Para quem quiser, tem um livro, né, dos caravaneiros, né, Caravana da Fraternidade, que para quem quiser saber da história, Leopoldo Machado contou, fez um diário, né. E aí ele vai contando todas as histórias que aconteceram, muito bacana. E no final foram recebidos pelo Chico, né. Isso. E assim, essa caravana, gente, foi dormir na casa de... Dormir na casa das pessoas, dos companheiros, é. Compartilhar. Falar sobre evangelização, falar sobre... Almoço, canto, né. Isso. Falar sobre as obras assistenciais. Existe muito trabalho a ser feito e a gente compartilha experiências, não é? Sem dúvida nenhuma. Quando nós estamos juntos, no mínimo, no mínimo, a gente é chamado ao rumo pelo outro que está ao nosso lado. Exatamente. Então a gente sempre aprende. E também, não só pelo bom exemplo, pelo exemplo negativo, torto também. É verdade. Porque a gente olha para o outro e ele não está fazendo bem. Aí eu vou consertar o meu também, entendeu. E assim a gente vai seguindo. O movimento espírita é uma ideia que, Sheila, aqui é do mundo espiritual, né? É verdade, do mundo espiritual. Se a gente acompanhar a formação da Federação Espírita Brasileira, direcionando para o movimento espírita brasileiro, para o Pacto Áureo, tudo, claro, como eu disse, dependendo da gente, durou muitos anos, né? Não foi de uma hora para a outra. Alexandre, eu vou ter que te interromper só um instantinho, que a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Combinado, combinado. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e Sheila Palé. www.radiorriodejaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais dezoito países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita.gmail.com Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e seus seguidores nas redes sociais. Renovamos o convite amoroso da espiritualidade em favor da divulgação da doutrina espírita, garantindo a permanência da Rádio Rio de Janeiro no ar. Comprometa-se conosco nessa missão em conjunto com as pessoas que já fazem parte do Clube da Fraternidade. Inscreva-se já através do telefone 0-OPERADORA-21-3386-1422 3386-1422 ou pelo site www.radiorio-de-janeiro.am.br A emissora da Fraternidade conta muito com você. Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet radiorio-de-janeiro.am.br e clicar na opção Ouça ao vivo ou Assista ao vivo disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radioriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Olá, amigo ouvinte. Estamos de volta com o programa Educar para Crescer. Estamos aqui hoje com o Alexandre Pereira, que foi nosso diretor da área de unificação do Sérgio e agora trabalha conosco na área de comunicação social. Oi, Alexandre. Está por aí ainda? Oi, sei lá. Estou aqui. Então, Alexandre, nós temos aqui várias participações dos nossos amigos ouvintes. Eles estão aqui. Olha, o Leonardo Figueiredo Serqueira, ele diz assim, Solidários seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. É isso aí, Leonardo. É parte de uma das mensagens que eu queria dizer. Não é? O Roberto Santos também está dizendo que está ouvindo, está na escuta, dando um abraço. Salvador Batista também está dizendo que está na escuta. Obrigada, viu, Salvador? Obrigada a todos os amigos ouvintes. Leonardo Figueiredo comentou aqui, olha, trabalhou com tanto amor, quando encarnado, como desencarnado, para nos ajudar, se referindo ao doutor Bezerra de Menezes, né? Perfeito. Isso aí, encarnado e desencarnado trabalha até hoje. Até hoje. Não é? Beto Orlando também está mandando um abraço. Muita gente. Miguel Pires, Márcio Andrade, Francila de Mato e Santana. Boa tarde. Tudo a calma nas mensagens. Sirlei, muita gente. Simone Teixeira, Aline Carvalho, Luísa Campos, o Pedro Luiz de Valqueira está dizendo também que está no programa e está ouvindo o programa, está dando os parabéns, né? E o Leonardo da Praia Seca, né? Ele que falou sobre o sermos juntos, né? E não termos pontos de vista separados, né? É isso aí. Ah, gente, mandem suas mensagens. É muito boa a participação de todos vocês. O Luiz da Ilha do Governador sempre com a gente também, né? E, Alexandre, a gente falando, então, de unificação, de doutor Bezerra de Menezes, a gente sabe que está vindo aí uma novidade. Você pode contar para a gente? Não, sei. É uma querida novidade, né? Não é uma querida novidade? A gente vem trabalhando aí como médium de uma obra, né? Que é trazida pelo autor de Antônio de Jesus, que é um espírito amigo nosso, né? E essa obra fala justamente desse assunto que a gente está tratando, né? Dos bastidores da Federação Espírita, que quando surgiu, né? Dos passos, alguns passos de Bezerra lá no início, né? Fala dessa questão dos místicos, dos científicos, de quanto o mundo espiritual também se partidarizava com a questão que é uma questão... Às vezes a gente não percebe isso, sabe, Sheila? Mas quando a gente faz partidarismo aqui, há partidarismo do outro lado também, entendeu? Por espíritos que ainda não compreendem muito bem as questões, né? Não tem o conhecimento doutrinário suficiente. É verdade. E acabam tombando para um lado ou tombando para outro, né? Imagina! Então, assim, é uma obra que realmente deve trazer mais luz sobre esse assunto. E é em forma de romance, então também é bom da gente acompanhar, né? Que bacana! É um romance que, na verdade, gira em torno da reencarnação do Antônio de Jesus no Brasil, né? Como um cativo, né? Como um indivíduo escravizado. Escravo. Então, eu acho que a gente vai ter muita coisa legal. E essa obra deve trazer, se Deus assim o permitir, né? Bastante revelações e reflexões para nós, na verdade. Ai, que bom, Alexandre! Essas obras sempre são muito bem-vindas e principalmente quando são romanceadas, não é? É isso mesmo. A gente está trabalhando para que ela... Porque ela toca o coração, você não acha? Quando vem a informação através de um romance, sensibiliza, toca o coração da gente, faz a gente refletir num outro nível. Sem dúvida. E, assim, nós falávamos um pouco antes sobre isso, né? Os nossos comportamentos, as nossas ações servem de lições. Isso. Então, quando a gente vê o romance, a gente está vendo lá a caminhada do atômio de Jesus, a gente está vendo a caminhada... As suas dores, né? Os seus percalços, não é? É. E aí a gente vai aprendendo junto. É verdade. Então, quer dizer que traz todos esses bastidores que levam ao trabalho da FEB, né? Vai ser interessante, hein? E vai ser lançado esse ano? Então, nós estamos trabalhando para lançá-lo, quem sabe, até dezembro. Ai, que bom! Já estamos aí com alguma coisa adiantada e deve ser o lançamento do Sérgio, né? Com o selo do Sérgio. E nós vamos ver o mais rápido possível, ver se a obra sai... Bom, na introdução, o autor espiritual já nos fala que serão três obras, viu? Olha, que bom! Três volumes, né? Pois é, deve ter continuidade aí, né? Então, pelo menos são sequências, né? Sim. Tem uma história sequenciada. Ai, que bacana! Acho que vai ser... E aí, provavelmente, vamos passar pelo Pacto Áureo também, né? Tudo indica, né? É, verdade. O romance começa em que ano, mais ou menos? Então, ele começa nas vésperas da Proclamação da República. Então, no ano de 1889, que são um mês antes, alguma coisa, da Proclamação da República. Na verdade, esse espírito, ele entra num... Ele é resgatado, né? O Antônio Jesus é resgatado e tratado inicialmente como espírito sofredor, né? No grupo Espírita Fraternidade, ou Sociedade Espírita Fraternidade, que era aquele núcleo que participava Bezerra, participava o médium João Gonçalves de Nascimento, que foi um excepcional médium recentista, que foi com ele que Bezerra tocou-se a respeito do benefício que a doutrina espírita trazia às criaturas. Frederico Pereira da Silva Júnior, Frederico Júnior... Nossa! Está todo mundo aí, né? Olha, está todo mundo no livro! Está todo mundo no livro! Ih, que história bacana! A gente fica muito feliz... Qual é o nome do livro? Você pode contar? Então, eu acho que sim, né? A Semente da Esperança. A Semente da Esperança. A Semente da Esperança. A Semente da Esperança. E faremos aí de tudo para divulgar bastante, já pedindo aqui o apoio dos nossos ouvintes, né? Que a Júlia divulgar, a gente vai colocar aí no Facebook, né? Você volta aqui, então, na época. Ah, combinado. Não é? Se puder fazer ao vivo, sim, aqui com a gente seria bom, né? Trazer o livro e a gente fazer o lançamento aqui também pela rádio. Combinado. Ficaria muito feliz com essa oportunidade. Então, ele vai falar também sobre a questão do movimento, né? Dessa união, né? Ele trata disso, sim. Embora que eu te diga, seja pelos fatos, né? Sim. Pelos fatos acontecidos, mas vai nos revelar, com certeza, grandes lições, eu não tenho dúvida nenhuma. Será que vem até os dias de hoje, até terminar a trilogia? Deve ser, né? Você já tem uma ideia dos três livros, né? É como o Chico dizia, tem que esperar. Tem que esperar o celular para tocar de lá para cá. O que eu sei até o momento, a gente já está com o segundo volume, tá? Ah, é? Já estou com 300 páginas do segundo volume. Nossa! Só que aí não chegamos no dia de hoje. A gente está por volta de 1904, 1905. Ah, que interessante. E, Alexandre, através dessa obra, vai dar também para entender um pouco esse momento conturbado que o Brasil passa? Ou você acha que não passa por aí? Porque deve falar de responsabilidade, né? Da nossa responsabilidade diante da nossa vida, né? Creio eu. Então, eu acredito. Eu acho que vai trazer reflexões para a atualidade. Mas, talvez, com olhar mais do que a gente já viveu, né? Do passado. Sim. Mas, eu tenho certeza absoluta que qualquer obra, especialmente as obras mediúnicas, né? No nosso contexto. Elas vão nos fazer refletir para os nossos atos presentes, né? Pois é. Então, ela, mesmo que sejam só lições do passado, ela vai alcançar, com certeza, socorrer a cada um de nós, nas nossas posições, no como nós conduzimos o movimento espírita, como conduzimos as instituições, como nos conduzimos, né? Cada um de nós como individualidade. Eu acho que vai trazer bastante reflexão. Então, o romance, ele traz lições de vida pessoal, né? Sim. Então, é vivência mesmo. Olha, quem sabe eu não faria o que Antônio Jesus fez. Quem sabe eu faria o que Antônio Jesus fez. Então, essas reflexões ficam e servem de ensino, sim, creio. É muito interessante. Quando a gente vê essas histórias, a gente vê a nossa vida, muitas das vezes, aspectos da nossa vida, é refletido na situação que o outro está passando, ou que passou, né? E é sempre bom para a gente olhar de uma forma nova a nossa própria vivência. Porque é a proposta de Kardec, né? E a proposta de Jesus, né? Que é o autoexame. Não é? A reflexão. Porque se a gente fica sempre olhando a nossa vida do jeito que a gente sempre olhou, como crescer, como mudar? Como enxergar o que precisa ser mudado? Isso, mudar de perspectiva, né? Perspectiva. Quando a gente faz o autoconhecimento, que ele é muito bem trazido por Joana de Angelis, como grande instrumento de aprimoramento de nossas almas, o autoconhecimento, ele tem... Para que se faça, de fato, o autoconhecimento, é necessário que a gente saia um pouco de nós, né? A gente olhe para nós com verdade. Exatamente. Porque a gente tire os panos quentes. Por mais difícil que seja e por mais dolorido que seja, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos com verdade. Isso. É preciso a gente enxergar o arqueiro. Sai da inércia, não é? É verdade. É, porque é difícil, mas é necessário. É uma construção, né? É uma construção. O romance ajuda, né? Vejo os romances de Ivone Pereira. De Ivone Pereira, de Mano, né? Com as suas vivências na Europa, com as suas reencarnações sucessórias, com os seus erros e acertos, suas relações sentimentais, né? Tem muita relação sentimental. Quanto nos ajuda a olhar para a nossa vida, né? E refletir, não é isso? Exatamente. Ai, eu estou curiosa, doida para ver esse livro. Olha, inclusive os ouvintes aqui, olha, o Mauro Henrique está mandando um abraço e está pedindo para você separar um exemplar para ele. Opa! Quem sabe a gente coloque aqui para sortear para os ouvintes. O que você acha? Quando você vier, a gente podia separar um exemplar. Estou dando ideia aqui. Eu acho excelente ideia. A gente podia separar um exemplar. Isso. Olha, a Solidônia também, Alves. Ela está dizendo aqui, está mandando um abraço. Está dizendo que está muito bom. Muito obrigado. Não é? Olha, gente, os ouvintes aqui, várias pessoas. Rosaline Carvalho também, Simone Teixeira. Muita gente participando, viu? Alexandre, mandando um abração aqui. E eu espero realmente que esse livro seja um sucesso e que possa gerar muitas sementes em nossos corações, né? E assim, como a gente falou, Sheila, só vai dar certo se a gente realmente buscar adquirir a obra, se a gente buscar ler, né? É, é verdade. Se a gente buscar fazer estudos em cima dela. Eu acho que o propósito nosso, enquanto coletividade, nas casas espíritas, é estudar essas mensagens, né? Como a gente havia falado um pouco atrás, às vezes a gente se faz... A gente acha que a mensagem é só para o outro, né? É verdade, é verdade. Eu cansei já de ouvir alguns companheiros médios, atuantes, eles disseram, não, eu recebi uma mensagem para você. Mas assim, a mensagem é primeira para si, né? A pessoa deve olhar primeiro, se não tem nenhuma lição ali que lhe compete, que lhe sirva, né? E aí depois sim, propagar para o outro, passar para o outro. Eu já aprendi bastante, já li clara obra por mais de uma vez e realmente aprendi muito com as lições do querido Antônio Jesus, né? Nessa encarnação como Balunda, né? Que é esse escravo da tribo dos Bantos, né? Que vieram aqui para o Rio de Janeiro e foram, infelizmente, sujeitos à escravidão. É verdade. Lembrando também a questão do livro, que vai começar agora, né? Dia 30, a Bienal do Livro, né? No Rio Centro. E o convite também da gente ler realmente, né? O Alexandre, porque a gente observa hoje em dia com esse mundo tão informatizado, com muitas palestras, que é fantástico a gente assistir palestras, assistir os vídeos e tudo, mas a gente tem que reservar um espaço para a leitura, não é? Sem dúvida. Porque a gente constrói as nossas próprias opiniões. Isso. Porque os palestrantes que estão ali estão lendo, estão estudando, né? A doutrina espírita, e às vezes a gente se esquece disso, ela é uma doutrina, é uma filosofia promotora. Verdade. Ela vem para promover a criatura, né? Para fazer a criatura crescer. Então, assim, nós não estamos, não podemos estar presos ao parlatório, não podemos estar presos à pregação, porque nós temos que estimular o indivíduo a, por si, buscar os instrumentos para o seu crescimento. Exatamente. Então, claro, a reunião pública é muito importante, a palestra é importante, mas o indivíduo tem que ser estimulado a estudar, a conhecer, a tirar suas conclusões, não é isso? É isso aí. Porque a gente, eu acho que o mundo espiritual oferta tantas obras, né? É verdade. Obras mediúnicas, obras de cunho próprio, né? Que, para a gente ter um leque amplo de escolha, claro que nem todas as obras podem ser recomendadas. É verdade, tem isso também. A gente tem que saber selecionar. Tem algumas obras que a gente realmente precisa evitar. É verdade. É verdade. Às vezes são excelentes romances, mas que não trazem conteúdo doutrinário, né? É verdade. Que não fazem crescer, então, assim... E é por isso que é fundamental estudar a doutrina, né? Sempre estudar a doutrina, sempre reler, não é? Sempre reler o livro dos espíritos. É a campanha do bom leitor, né? Que o Sérgio sempre trouxe. O indivíduo tem que estar preparado, aí ele precisa fazer a separação. Às vezes algumas pessoas pediam a gente assim, atrás, diz aí uma lista de livros que não podem ser lidos. Isso não cabe mais, né? É verdade. Sem nem censura, cada um... É verdade. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas se a gente estudar, a gente vai saber, né? Aí não tem problema, né? Ele pode ler qualquer coisa que ele mesmo fará. É verdade. A separação do joelho e do trigo, né? É. É, porque existe realmente esse problema, né? De mensagens, às vezes, que elas... Alteram um pouco o sentido das coisas, porque a base é o evangelho, né? E a doutrina espírita. Então, a gente tem que saber realmente ler e entender o que está a mensagem ali, né? Porque às vezes é subliminar, às vezes ela é sutil, mas ela encaminha a pessoa para uma certa vaidade, para o orgulho, né? Para uma alteração de ideia. Agora é fácil também olhar também na internet e buscar as obras que são doutrinárias, né? Aqui também é um pouco de pesquisa também, né, Alexandre? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque nem tudo que cai na nossa mão, aquilo que a gente está falando, não é bom, né, Sheila? Tem que realmente procurar ver, recomendar, ver se tem recomendação da Casa Espírita. É verdade. A obra já foi objeto de estudo, por exemplo. Não tem dúvida nenhuma sobre as obras de Chico Xavier. É, com certeza. Não tem dúvida sobre as obras de Divaldo Pereira Blanco, né? De Ivone Pereira, não tem dúvida. A gente já sabe que é, né? Agora, as outras, a gente tem que realmente caminhar nessa linha mesmo de análise, de reflexão, né? O Leonardo está falando aqui, ler nos faz crescer em todos os sentidos. É isso mesmo, Leonardo. Sem dúvida. Nos faz crescer. Parabéns ao Leonardo. É. Então, muito boa. Não é? Olha, Mauro Henrique, coloca o meu nome mais de uma vez aqui, se for sortear o livro. Ai, por favor. O Mauro Henrique está querendo esse livro, hein? O Mauro também, porque é dois nomes que eu gostei. Ai, ai. Isso é bom. Muito bom. Muito bom mesmo. É, assim, Sheila, a gente está falando da publicação da obra, né? Mas essas obras, assim, a gente sabe que todo um sacrifício que gira em torno da publicação de uma obra, né? O mundo espiritual, óbvio, faz a parte dele, traz a luz, mas a gente tem que se movimentar a parte material. E aí, se vocês realmente procurarem a obra, perguntarem se tem nas livrarias, isso já é um estímulo para que a gente possa, o mais rápido possível, trazer o livro à publicação, né? É verdade. Então, assim, estimulando aí os nossos ouvintes a correr atrás da semente da esperança. É, e a gente precisa de esperança, né, Alexandre? Então, nos dias de hoje, mais do que nunca... Nos dias de hoje, a gente precisa mais do que nunca manter a esperança, o bom ânimo e a alegria. Eu vejo muitas pessoas realmente desalentadas e desanimadas, sabe? E a gente não pode perder a esperança porque o nosso Brasil, assim como o planeta, né? Ele está sobre os comandos de Jesus e de Deus, nosso Pai, né, Alexandre? Então, a gente não pode perder a esperança no Cristo. Não, não pode. Assim, embora o mal, ele apareça mais... É, ele faz barulho, né? Faz barulho, Kardec. O mal faz barulho. O bem é tímido e o mal, ele é espalhafatoso, é barulhento, né? Então, embora apareça que a gente está mergulhado no mal sem fim, nunca podemos esquecer de que o mal é passageiro, né? O bem é eterno. Mas existe muito o bem. Ele não é só... Eu acho que ele não é só que ele seja tímido. Ele acaba sendo tímido. Ou se mostrando de forma tímida. Mas o bem existe. É só a gente buscar. Quando você trabalha numa casa espírita, gente, ou nas outras religiões, que se faz muito bem nas outras religiões também, né? Existem trabalhos maravilhosos de assistência social, de assistência ao próximo, ONGs. É muito trabalho, realmente, para promover o bem social, o bem comum, a assistência às pessoas necessitadas, de todos os tipos. Então, é que isso não é falado, mas a gente se compara um pouco o bem com Deus, né? Que Deus, ele age de forma silenciosa na nossa vida. Mas basta a gente olhar para a natureza, olhar uma flora, olhar uma criança que nasce, que a gente vê a presença divina. E a gente opta por escolher olhar o mal só, né? É. E propagar, às vezes, o mal. É, exatamente. Escolha nossa. O que a gente quer focar e mirar é escolha nossa. E atualmente, Sheila, a gente tem, com o avanço da comunicação, das mídias sociais... É verdade. A gente, às vezes, faz um serviço a favor do mal quando a gente repassa. É verdade, isso mesmo. Com o WhatsApp, quando a gente repassa. Você vê essa questão das vacinas, né? Como que as pessoas diminuíram de vacinar os seus filhos por causa de notícias falsas em WhatsApp, em mídias sociais. E a gente está aí com volta do sarampo. Então, a gente tem que se alertar um pouco sobre que tipo de mensagem a gente está passando, né? Que tipo de notícias a gente está passando. São mais difíceis também quando a gente propaga uma mensagem, por exemplo, que não é uma mensagem segura. Exatamente. E eu já cansei de receber por WhatsApp tal mensagem que tem conteúdo dúbio, né? É. E coloca o nome de Emmanuel, eu coloco o nome de Divaldo. Você olha, nem o estilo literário ali, descrita, não é parecido com o de Emmanuel. Não cita a fonte do dizer quem psicografou. Requer trabalho, requer trabalho, né? Requer trabalho. Tem que parar, ver se é mesmo. Exatamente. É mais fácil copiar, colar, compartilhar. Isso. E aí vai a nossa responsabilidade, né, Alexandre? Total, né? Total, não tem jeito, né? A gente se compromete pelo que a gente faz, né? Aliás, mais, né, pelo que a gente pensa, né? É, isso aí. Muito pelo que a gente pensa, exatamente. Olha, o Júlio Ferraz está perguntando qual editora. Ainda está sendo fechada a editora, não é isso? Isso, isso. A gente sabe que vai sair com o selo do Sérgio. É. Mas a gente ainda está tentando ver... Uma parceria, né? Isso. Parceria, a gente não sabe ainda a editora. Por isso que a gente... Mas acho que está com oito meses. Já está com oito meses, né, Sheila? É. Já está pronto para nascer. Está pronto para nascer. Olha, o Leonardo está dizendo o seguinte. Escutar a Rádio Rio de Janeiro também nos faz crescer. Olha, o programa Educar para crescer. Eu sou um exemplo. Aprendi e aprendo muito com vocês. Essa rádio é um bálsamo nas nossas almas. Ah, obrigada, viu, Leonardo? Muito legal mesmo receber esse carente de todos vocês. A gente brinca aqui com relação ao programa, mas todos os programas da rádio são maravilhosos, né? São maravilhosos. São sim. A Rádio Rio de Janeiro... É de uma importância incrível para o Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro. A gente não pode esquecer de colaborar, de estar junto, de valorizar pela audiência os programas da rádio. Semana passada a gente teve aqui a Ellen de Montreal ouvindo a rádio e o Henrique Fernandes ouvindo a Suíça. Se não me engano, acho que foi da Suíça que ele estava. Que legal isso, né? É, então através da rede de sucesso a gente pode compartilhar o que a gente puder divulgar de notícia boa aí sim, né? Vamos compartilhar a rádio, curtir, disseminar realmente a mensagem que a rádio traz, né? Porque é a palavra de Jesus, né, Alexandre? É isso. E a doutrina espírita, que é o cristianismo redivíduo. A gente está... Essa doutrina que nos consola, que nos acalenta, que toca o nosso coração, que nos estimula a crescer, como disse a Leonardo, né? Que nos faz melhorar. É verdade. Que nos faz, numa encarnação, estar num lugar, na outra encarnação a gente está em outro, né? É verdade. Espíritas, então, temos na doutrina espírita privilégios de algumas informações, de alguns postulados que as outras religiões não têm, né? E que a gente, quem optou por esse caminho é um privilegiado, né? A nossa concepção não. A Leonora Aranda, inclusive, está até dizendo aqui que ela já curtiu e já compartilhou. Obrigada, viu, Leonora? Muito bom, muito bom. Ah, estamos no finalzinho, viu, Alexandre? A gente tem que lembrar, a gente falava de caminho aqui, que todas as religiões devem ser respeitadas, né? Respeitadas. Agora, em setembro, no dia 15, se eu não me engano, né? A marcha de vida, a intolerância, né? É verdade, contra a intolerância religiosa, isso. Acho que é dia 15 de setembro. O Espiritismo, ele não é sectarista. Ele, como eu falei agora há pouco, ele serve para nós, que precisamos ser espíritas, né? Ele tem toda a serventia, a plena serventia para nós, que somos espíritas, né? E os postulados, como a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, traz para a gente revelações, né? E certezas que as outras religiões não fazem, mas elas satisfazem outras questões, né? E por isso que todos devemos considerar caminhos respeitáveis, né? Verdade. Alexandre, nosso tempo acabou, infelizmente, mas a gente conta com você aqui no programa, quando o livro for lançado, né? Combinado, combinado. E obrigada mesmo pelo carinho, pela tua participação. Amigos ouvintes, tudo de bom para vocês. Tenham uma boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Trux.